Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos por vocês Que é como que eu tiro foto das minhas maquiagens Quais são os equipamentos que eu uso Qual é a luz, qual é a câmera, o que que eu faço Quais são as poses, como que eu edito Como que eu faço pra maquiagem aparecer mais nas fotos Com toda certeza é uma das perguntas que eu recebo assim Mais durante todo dia, sabe? E gente, é tudo muito simples, vocês vão ver, é tudo muito simples Eu vou mostrar pra vocês agora qual é a iluminação que eu uso Como que fica posicionada a luz Depois como que eu edito e tudo mais Tô aqui com o meu celular O meu celular é um iPhone 7 Plus E a câmera dele é muito, muito, muito boa mesmo Há um mês atrás, mais ou menos, eu tirava as fotos com o iPhone 6S Plus E agora eu tenho o 7 Plus E eu vou mostrar pra vocês aqui pela câmera do meu celular Como que é aqui basicamente Ó, vou mostrar pra vocês Aqui fica o meu tripé Tudinho Aí fica a minha câmera Aí aqui eu tenho um ledzinho Não sei se vocês conseguem ver Ele é um quadradinho E ele tem luzes misturadas Luzes amarelas e brancas E atrás fica a minha softbox Dá pra ver, né? Como que fica aqui, ó Pra poder gravar E fica tudo em cima aqui da minha cama, gente Uma zona Mas fica tudo basicamente desse jeito Já mostrei pra vocês qual é a iluminação que eu uso Agora eu vou ensinar e mostrar pra vocês Como que eu faço as minhas fotos Como que eu tiro Qual é o jeito que eu gosto mais de tirar foto Qual é o ângulo que me favorece Qual é o ângulo que favorece a minha maquiagem Vou colocar aqui pra vocês do lado também Enquanto eu tiro Ó, geralmente eu coloco o celular de frente pra mim Pra eu poder ver aqui O que que eu tô vendo assim na maquiagem Eu acho que é o que mais favorece a sua maquiagem Não é foto assim Porque eu acho que ele, tipo Que diminui o teu olho Corta um pouquinho das suas sombras Só se você ficar meio assim Eu acho que assim, meio que de baixo Eu consigo uma visão melhor da minha maquiagem Então, ó, só eu tirar Segura aqui, ó, no cabelo Pra poder dar um pouco mais de volume E sempre com o olho meio que assim, sabe Fechando pra poder dar mais destaque Pra pálpebra, pra maquiagem em si Eu gosto muito desse meu lado Que é o lado também que o iluminador grita mais Então eu sempre tiro foto assim E vou fazendo as cara de sex Ó, aquele truque de quase fechando o olho Eu tirava muito foto de olho fechado Pra poder mostrar a maquiagem Só que depois que eu descobri esse truque assim Que eu não preciso fechar o olho inteiro Eu faço só assim E vou tirando Eu tenho espaço de pálpebra bem grande Então esse é o jeito que mais favorece a minha maquiagem Eu meio que dando uma fechadinha Porque aí mostra tudinho, tudinho, tudinho E é o jeito que mais me favorece Então você vai vendo qual é o ângulo que mais favorece Sempre de frente pra luz Mas nunca com a cara enfiada Porque eu acho que fica estourado Minha opinião Caso você não tenha nenhuma luz artificial Vai pra luz do dia Procura uma janela assim Com uma luz bem boa Não precisa você colocar a cara Literalmente no sol Porque eu acho que fica Um pouco estourado Do mesmo jeito que eu enfiar a cara aqui no LED Entendeu? Mas é tudo assim Meio termo Ó, você viu que a luz tá boa Faz um carão e tira Eu gosto muito de tirar a foto de baixo pra cima Muita gente não gosta porque fala que não valoriza a papada e tudo mais Porém eu acho que esse ângulo valoriza muito a tua maquiagem Porque o seu olho vai estar quase fechado Ó, se você tá com algum batom ou alguma coisa do tipo Pega o seu batom Coloca perto Olhar pra frente também pra dar uma valorizada Tem todos esses aplicativos pra foto, pra vídeo e tudo mais E eu sempre começo no airbrush Vou aqui na parte em clarear Abro bem E dou só uma clareada nos olhos Mas gente, não pega na cor do meu olho É só no branquinho dos olhos Pra poder dar um destaque Aqui não tem mais nada que eu queira clarear Aí aqui eu venho só nisso E venho agora em brilho E dou, ó, um brilho Nos meus olhos Geralmente faço na boca Aqui no iluminado pra deixar ele mais forte Jogar aqui um pouquinho no brinco Nas minhas unhas Nos cabelos E ó Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença Sem e com Eu acho que dá um destaque assim bem bonito E aqui, gente É basicamente isso que eu faço É tipo só isso E às vezes eu também pego o suavizar E venho aqui, ó Só na borda do esfumado Pra ele dar um degradê a mais Porque geralmente na foto não aparece muito esse degradê Então, ó, na foto eu venho só aqui, ó Bem na bordinha E às vezes eu também venho no tom de pele Só pra dar uma forçada no contorno Sei lá Dar uma forçada aí no tom da pele Que às vezes muita luz tira um pouco também Aí eu salvo a foto E venho agora no visco Que é onde eu coloco É... Como eu posso dizer? Onde eu coloco o filtro Que é uma coisa que vocês perguntam muito Pego a última foto Venho nela E o filtro que eu tô usando no momento É esse aqui, ó O C6 Só que como vocês podem ver aí Ele fica um filtro muito forte O que que eu faço? Eu diminuo Eu deixo quase nada Vou colocar aqui no 3, ó Deixo quase nada Venho nesses dois tracinhos E vou mexer agora Na cor da foto, assim Na exposição Eu gosto de uma foto um pouquinho mais escura Porque eu acho que ela realça mais a sua maquiagem Não escura de luz Que eu tô falando De você tirar assim Tranca a porta Apaga as luzes e tira a foto Não, não assim Tô falando Na foto em si Eu gosto de um pouquinho menos de luz Pra deixar a maquiagem mais aparente Ó, você vê que o contorno Deu mais uma definida Os olhos ficam um pouquinho mais escuros Contraste Eu dou geralmente bem pouquinho Porque contraste ele é bem forte E agora o efeito que eu gosto muito Eita Agora o efeito que eu gosto muito É esse granulação Que ele deixa aquelas bolinhas assim na foto Eu gosto porque Geralmente tem fotos minhas que eu tiro E às vezes fica um liso muito chapado Sabe? Por conta do monte de luz e maquiagem Eu acho que esse efeito Ele deixa um pouquinho mais natural Não deixa uma cara muito rebocã Muito lisa Ó E é basicamente assim que eu tiro minhas fotos Aí eu salvo Não mexo em mais nada Eu salvo Tamanho real E acabou Olha como a foto ficou Eu mexei muita coisa Quando eu editava antigamente Eu passava a suavizar na cara inteira E tipo, não tinha poros Mas hoje em dia eu não faço isso Eu só passo a suavizar Geralmente aqui Na bordinha da sombra Às vezes aqui Que fica esse buraquinho que eu tenho Então não é muita coisa que eu faço não E acabou Não tem muito segredo O jeito que eu tiro as minhas fotos O jeito que eu edito elas Eu acho que eu consegui falar tudo pra vocês Tudo que eu faço Todas as edições Não faço muita coisa O filtro que eu tô usando no momento é o C6 Eu quase nunca mudo Eu sempre fico no mesmo assim No feed inteiro Aí quando eu enjoo Eu vou pra tu filtro E continuo o filtro No feed inteiro E assim vai Mas é isso Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês Eu espero que vocês tenham entendido Se ficou alguma dúvida Ficou, sei lá, alguma coisa É só vocês comentarem aqui embaixo Que eu respondo vocês aos pouquinhos Tá bom? É isso Se você gostou desse vídeo E quiser que eu trague mais vídeos assim diferentes Deixa aqui embaixo nos comentários sugestões E me diz também se você gostou É claro E me acompanha nas redes sociais Que todas essas fotos que eu mostro pra vocês Eu posto tudo lá no Instagram Então vocês tem que me acompanhar lá Me seguir E é isso, amores Um super beijo Deixa um like se você gostar do vídeo Se inscreve pra você não perder mais nada E até o próximo vídeo Tchau